Para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, condição de policial justifica aumento da pena-base no crime de extorsão. Por unanimidade, os ministros mantiveram o aumento da pena-base aplicada a um policial condenado pelo crime de extorsão, porque, de acordo com o colegiado, o fato de ser policial implica maior reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que era esperado dele um comportamento oposto, que seria o de evitar a prática de crimes. De acordo com os autos, o réu, usando a condição de policial, atuou com outros indivíduos para ameaçar os funcionários de um empresário e se apropriar de veículos e mercadorias para cobrar uma dívida feita com agiotas, que já estava paga, conforme reconhecido em sentença cível. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o réu por entender que a conduta teve o objetivo de se apossar do patrimônio da vítima e não de fazer valer um direito supostamente violado. O relator no STJ, o desembargador convocado Olindo Menezes, observou que a condição de policial não é elementar do crime de extorsão e demonstra, na verdade, maiores reprovabilidade e censura da conduta praticada. Por isso, a majoração da pena-base é justificada devido ao desvalor da culpabilidade. Seguindo o voto do relator, a sexta turma rejeitou o recurso da defesa, que alegou violação ao princípio da proibição do bis em idem, porque a condição de policial teria sido utilizada em mais de uma fase do cálculo da pena.